Neste vídeo eu vou te ensinar como criar um site de afiliados usando o WordPress e o Elementor. Fala pessoal, aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e antes de partir para o tutorial eu vou pedir para você deixar um like aqui no vídeo que ajuda demais o canal a crescer e para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então é isso, vamos lá para a tela do meu computador agora. Este é o site que nós vamos criar, é um site para vender produtos como afiliado. Eu fiz aqui com nicho de beleza, mas você pode reproduzir para qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de produto. Eu fiz aqui uma busquinha de forma que quando o usuário acessar aqui o seu site fique fácil dele fazer a pesquisa por aqui, ele vai digitando e já vai aparecendo aqui. Fiz também esse filtro aqui com algumas características que você vai criar e cadastrar lá. Então eu coloquei aqui categorias e marca e aí você consegue vir aqui e vir filtrando, tá? Esse filtro ele conversa com o de baixo, então por exemplo, se eu colocar aqui a marca Dior vai aparecer várias coisas, mas se eu colocar Blush, aí ele junta com o filtro de cima e pesquisa só Blush da Dior. Então tudo isso você vai aprender a fazer nesse vídeo. Esse tipo de site está muito em alta para você usar tanto para você que é um influencer ou uma pessoa que trabalha divulgando produtos ou para você criar esse site para esse tipo de cliente. Existem muitas pessoas que fazem reviews de produtos como o Barone, por exemplo. O Barone, ele é um TikToker que tem um site no Linktree, né? Ele tem uma página no Linktree com todos os produtos que ele faz review lá nos canais dele e como ele tem muitos produtos, fica difícil da gente pesquisar lá naquela página dele do Linktree. Então se ele tivesse um site como esse, com um mecanismo de busca aqui com um filtrinho que desse para as pessoas filtrarem, seria muito mais assertivo. Ele venderia mais, eu tenho certeza, porque às vezes, por exemplo, a pessoa vê um vídeo dele antigo que passou lá na For You dela e na hora que ela chega aqui, como tem muitos produtos, está difícil de achar, ela desiste. Ou então ela entra aqui para ver um produto, mas vê na listinha um outro que ela achou interessante e para ela achar lá no perfil dele o vídeo que ele está falando desse produto, fica difícil. Como a gente fez aqui esse layoutzinho com dois botões, um de ir ver o vídeo e um de comprar produto, fica fácil, porque aí a pessoa pode clicar aqui, ver o vídeo, depois ela volta e clica aqui em comprar produto, né? Então fica assim, bem intuitivo, você vai ver que vai ser bem facinho de fazer e depois para fazer a manutenção e ficar só cadastrando os produtos vai ser bem fácil. Então vamos lá, vamos para o tutorial. Então vamos lá pessoal, antes de começar de fato a construção do nosso site, tem alguns avisos que eu preciso passar para vocês, escute com atenção, ok? Bom, primeiro, todo o material que eu vou deixar para vocês dessa aula, então eu vou deixar imagens, ícones que nós usarmos, todo o material de apoio dessa aula, eu sempre deixo embaixo aqui na descrição do vídeo, tá? Então tem aqui o vídeo, você pode clicar em mais, que vai ter aqui ó, todo o material da aula, inclusive quando eu citar outros vídeos falando, ah, você pode fazer tal coisa em outro vídeo que eu já ensinei no canal, sempre vai estar linkado aqui na descrição, tá? E no final tem sempre a separação aqui dos capítulos, ok? Outra coisa, nós vamos precisar de algumas ferramentas pagas nesse vídeo, como por exemplo, a hospedagem, o domínio, que eu já vou explicar aqui para vocês como é que funciona, hospedagem, o domínio, os plugins, e nós somos parceiros e afiliados dessas plataformas, então se você quiser comprar com o nosso link, você vai ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse para você, vai ajudar o canal a crescer, e os nossos links ficam aqui na descrição também, tá vendo? Então sempre vai ter aqui ó, adquirir as ferramentas por aqui, a Hostinger, que é a hospedagem que a gente utiliza, ó, você pode clicar aqui com o nosso link, a gente tem um cupom de 10% de desconto que você pode copiar e aplicar, eu vou mostrar no vídeo como usar, tá? Tem o Elementor Pro que a gente vai usar também, o nosso material de apoio que eu falei para vocês, quando a gente deixa a imagem, ícone, cores aqui, se você precisar, sempre vai estar aqui ó, material de apoio, é só você clicar que você vai direto para o link no Drive, onde a gente deixa todo o material por lá, ok? Outra coisa, esse tutorial é bem grande, então se você estiver achando que eu estou falando devagar demais, você pode clicar aqui na engrenagem, velocidade, e aumentar aqui a velocidade, tá? Para ficar mais rápido para você, se você estiver achando que eu estou falando rápido demais, você pode clicar aqui na engrenagem, velocidade, e diminuir a velocidade, ok? Então é isso, dados aos avisos, vamos lá. O primeiro passo vai ser a compra do domínio e da hospedagem. O domínio, para quem não sabe, é o link do nosso site. Então, quando alguém acessa aqui o endereço do nosso site no navegador, e cai aqui para nós, ele está acessando o nosso domínio. E para a gente poder usar um domínio com o nome personalizado, o nosso nome, o nome da nossa marca, da nossa empresa, do jeito que a gente quiser, a gente precisa pagar pelo direito de usar esse domínio. Não é caro, não se preocupe. Inclusive, quando a gente fizer a compra da nossa hospedagem, a gente já vai ganhar o primeiro ano gratuitamente. E falando nisso, a hospedagem, que são empresas que têm megacontadores, que hospedam os arquivos que formam o nosso site, e mantêm os dados na internet. Então, é assim que a gente consegue acessar qualquer coisa, porque tudo está em uma hospedagem. E para ter o direito de usar esse espaço, né, que manda os nossos arquivos para a internet, a gente tem que pagar também. Esse é um pagamento que a gente faz recorrente, e a gente escolhe a forma, pode ser mensal, trimestral, anual, de dois, dois anos, mas a gente tem que ficar pagando para sempre que a gente quiser que o site fique no ar, tanto o domínio quanto a hospedagem, tá? Porque são as ferramentas que vão manter a nossa estrutura na internet. Eu falei para vocês no início do vídeo, nós somos parceiros e afiliados das plataformas que a gente indica. Então, por exemplo, eu vou indicar para vocês aqui a plataforma de hospedagem em Rochinger, e aqui na descrição do vídeo vai ter o nosso link, que é esse link aqui, ó. Você pode clicar, e aí você vai ser redirecionado para o site da Rochinger. No momento, eles ainda estão com a promoção de Black Friday, né? Agora mudou para Cyber Week, e alguns planos estão com muito desconto. Provavelmente, quando você for comprar, se já tiver passado, vai estar com preço diferente, tá? Mas isso é normal, porque agora está bem mais barato mesmo, por conta da promoção. E aí, aqui, vai ter vários planos de hospedagem. Tem esses três aqui que eles deixam mostrando que são os mais populares, mas se você vier aqui em hospedagem, vai ter aqui a hospedagem de site, e vai ter mais planos aqui para você conseguir ver, ok? Eu recomendo que você efetue a compra, pelo menos, do plano premium, porque nós estamos falando aqui de um site de afiliado, que a gente espera que muitas pessoas acessem, né? Principalmente, se você for fazer uma campanha de tráfego, se algum vídeo seu viralizar, alguma campanha sua viralizar, você precisa ter um plano de hospedagem que comporte muitos acessos, tá? Eu recomendo que você compre, pelo menos, esse plano premium aqui, tá? Então, ele vai estar aqui também, nessa primeira página que você vai acessar, esse plano aqui, ó, o plano premium. E você comprando o plano premium, você pode até criar vários outros sites depois, porque ele te dá direito a criar até 100 sites no mesmo plano de hospedagem. Tem 100 GB de armazenamento, backups semanais, SSL grátis, largura de banda ilimitada, e-mail grátis. Então, você pode fazer e-mail profissional aqui dentro da sua plataforma também. E o que eu tinha te falado? Você ganha o primeiro ano do domínio de graça, tá? Depois, você começa a pagar, né? Depois de um ano, você passa a pagar o seu domínio. Aí, o domínio, a gente paga anualmente, é uma vez por ano só. Mas aí, no primeiro ano, você não precisa pagar, porque comprando o plano aqui, já vai ser gratuito, ok? E aí, você escolhe o plano que você quiser. Quanto maior você puder pagar pelo plano, melhor. Porque se você tiver muitos acessos no seu site, depois pode ser que você tem que fazer um upgrade para um plano mais caro, tá? Então, se você já começar com um plano maior, melhor ainda, que não tem risco de você precisar migrar depois, tá? Mas, por enquanto, podemos começar com isso. Vamos clicar aqui em adicionar no carrinho. Aí, já vai redirecionar a gente aqui para a página de carrinho. Eu já estou logada, por isso está aparecendo meu nome aqui. Se você não tiver, aqui embaixo vai aparecer um formulário para você criar a sua conta. Bem tranquilo, nome, e-mail, tá? Você vai criar o seu login, a sua senha, para você acessar o painel da Hostinger depois. E aqui, você pode observar que você consegue escolher qual que é o período que você quer pagar. Se você quiser pagar de mês em mês, ó, fica bem caro. Fica 47 por mês. Se você for comprar 12 meses de uma vez, ó, já cai por menos da metade do preço. Por mês, né? Então, em vez de pagar cada mês 47, você vai estar pagando cada mês 17,99. Já compensa demais por aí. Se você comprar mais tempo ainda, ó, vai só abaixando o valor de cada mês, né? Se você comprar 48 meses, que são 4 anos, além de ficar bem mais barato cada mês, você ainda ganha aqui mais 3 meses grátis, né? Então, compensa você comprar pelo menos a partir de 12 meses, né? Porque tem como você parcelar. Então, você pode parcelar em até 12 vezes e ainda pagar mês a mês, né? Lá na sua fatura. Só que aí vai comprometer o valor todo aqui dos 12 meses no seu cartão, né? Então, compensa muito mais você comprar os 12 meses. Até porque se você comprar os 12 meses, você ganha o domínio grátis aqui no seu primeiro ano. Se você comprar esse aqui de um mês, você não ganha não, tá? Aí você vai escolher aqui o seu método de pagamento. Vai vir aqui em ter um cupom de desconto. Vai pegar o nosso cupom. Tá vendo? Sempre fica o nosso cupom aqui na descrição. Você vai copiar ele. Vai colar o cupom e vai aplicar. Ó, ele vai colocar mais um desconto aqui pra você. Aí você vai enviar o pagamento. Vai vir pra essa aba. Você vai preencher os dados aqui. Aqui você escolhe se você quer parcelar ou não. Vou deixar o meu aqui uma vez só. Vou preencher os dados e vou clicar aqui em pague agora. Que aí ele vai efetuar o pagamento, tá? Depois ele carrega. Te manda aqui pra essa aba. Você pode clicar em começar agora. Aqui você pode clicar em pular. Quero começar do zero. E aí aqui ele te deixa escolher um domínio grátis. Aí você vai clicar em selecionar. Vai abrir essa abinha aqui pra você escolher o seu domínio, tá? Antes de escolher aqui, eu recomendo que você acesse o site da Hostinger novamente. E venha aqui nessa aba de domínios pra poder pesquisar se o domínio que você quer está disponível. Só você clicar aqui em cima em domínios. Aí aqui você consegue pesquisar o nome que você quer pra ver se está disponível. Porque é interessante que você compre o domínio que tenha a versão .com e a versão .com.br disponível se você quiser comprar ela depois também. Porque pode ser que você compre o nome de domínio, depois outra pessoa compra o mesmo nome com a extensão diferente. Então, tá vendo aqui, ó? A extensão é tudo que vem depois do nome, ó, depois do ponto. Então, o meu domínio se chama Descomplicando Sites. Aí a extensão é .com.br, tá vendo? Se eu tivesse comprado só essa extensão .com.br, alguém poderia ter comprado a extensão .com e feito um site pra competir comigo, entendeu? Com o mesmo nome que o meu. Só que aí eu fui lá e comprei a .com também, pra não haver risco. Então, quando alguém acessa a Descomplicando Sites .com, ele é redirecionado pro meu site, o .com.br. Então, você pode fazer isso também. Então, eu escolhi aqui esse nome, minha lista de favoritos, e coloquei ele em procurar. E aí tem disponível minha lista de favoritos, ó, tem que prestar atenção se tá escrito certo, tá? Minha lista de favoritos.com, e tem também a versão .com.br dela. Então, se eu quisesse comprar os dois, teriam os dois disponíveis, tá? Então, beleza, pesquisei aqui, vi se tá disponível. Aí eu venho aqui, colo só o nome do domínio. Aqui eu escolho a extensão, eu vou comprar essa extensão .com.br. Quando tem .br na extensão, significa que é Brasil, tá? BR de Brasil, é a extensão do nosso país. Então, vale mais a pena, quando você for pensar em domínio, você comprar a extensão .com.br. Porque você tem que pensar, por exemplo, o Google, ele tenta entregar pra gente o mais próximo do que a gente procura. Então, se você tá no Brasil, ele tenta entregar pra você sites do Brasil. Então, se você compra um domínio .com.br, né? Que é a extensão do Brasil, é mais fácil do Google entregar o seu site pras pessoas, se elas estiverem pesquisando lá no Google, entendeu? Aí eu vou clicar aqui em pesquisar. Ó, ele vai me dizer que o domínio está disponível. Vou clicar em continuar. Vai perguntar aqui se as minhas informações estão certas. Vou clicar em finalizar o registro. Pronto. Aqui ele escolheu o servidor aqui da América do Sul, do Brasil. A Rochinger tem servidores em várias partes do mundo, em vários continentes, vários países. E se você estiver fazendo um site cujo público alfa outros países, você pode vir aqui e escolher o servidor de outro país também, tá? Mas o meu do Brasil tá certinho. Vou clicar em concluir configurações. Falando nisso, a Rochinger é uma empresa multinacional, muito boa, o custo-benefício é bom, o suporte é em português. É uma hospedagem excelente pra você criar o seu site. A gente indica ela porque a gente gosta muito de trabalhar com ela. E os meus sites são todos na Rochinger. Demorou um pouquinho aqui pra carregar. Se o seu site estiver acontecendo isso também de demorar, pode voltar aqui no site da Rochinger e clicar em entrar. Que ele já vai direto ali pro seu painel. Aí você acessa. Coloca o seu login e seu senso que você criou na hora de comprar a hospedagem. Aí você vai ser redirecionado pra cá. Aí você vai vir aqui em cima em hospedagem. Vai estar apenas um retângulo aqui pra você. O meu tem vários porque eu tenho vários planos de hospedagem que eu fico comprando pra dar tutorial aqui. Mas você não precisa de vários, só de um. Aí vai estar aparecendo assim. Você clica aqui em configurar. Vai estar aparecendo. Aí tá vendo? Já vai estar assim. Você pode clicar em começar agora. Aí você pode clicar em pular. Quero criar o site no zero. Você vai ter pegado o seu domínio de graça já, né? Aí que no meu esse aqui, minha lista de favoritos, que é o que a gente escolheu. Pode clicar em selecionar. Clicar em concluir configuração. E aí vai ir pra aquela página de novo. E depois ele vai carregar. Vai vir pra essa página. Aí você pode clicar aqui em gerenciar site. Ele vai te mandar pro painel de controle aqui da Rochinger. Se por acaso tiver demorado muito carregar, você tiver saído e entrado de novo. Você vai ir lá no site da Rochinger, né? Aqui na parte de cima sempre vai ter um botão escrito entrar. Você vai logar. Você vai cair nessa página aqui de hospedagem. Que vai ter esse retângulo. No meu tem vários. Porque eu tenho vários planos. Porque eu fico comprando pra ensinar aqui no canal. Mas no seu vai ter só um. Você só precisa de um mesmo, tá? E aí você vai localizar o retângulo aqui. Vai clicar aqui em cima de site. Tá vendo? E vai clicar em cima do seu domínio. Que aí você vai vir pra essa página. Que é a que a gente tava. Que é a página aqui onde você vai conseguir gerenciar. O seu plano de hospedagem. Aí agora nós vamos aqui para o nosso passo aqui. Que é configurar o WordPress. Instalar o WordPress. Configurar linguagem, tema, tá? Então o que a gente fez aqui agora. Foi comprar a base do nosso site. Que é o domínio e a hospedagem. Agora a gente vai criar realmente o arquivo do nosso site. E a gente vai usar uma plataforma chamada WordPress. Que é gratuita. Estando aqui dentro da sua hospedagem, né? Então você vai vir aqui do lado. Em site. Vai ter aqui o WordPress. Você vai clicar. Vai clicar aqui em cima em instalar. Vai abrir esse pop-up. Aí aqui em cima você vai colocar o título do seu site. Esse título que você vai colocar. Vai ser o título que vai aparecer aqui em cima no navegador. Tá vendo? Aqui no meu site tem escrito descomplicando sites. Esse título ali. Então você vai colocar aqui. Eu vou escrever. Minha lista de favoritos. Aqui você vai colocar o seu e-mail. Ele pega o e-mail que tá cadastrado aqui. Você pode modificar ou deixar. Aqui ele vai pegar o primeiro nome aqui do seu e-mail. Você pode modificar. Porque esse aqui vai ser o seu nome de usuário. Essa plataforma que a gente tá instalando. Que é o WordPress. Que é na onde que a gente vai criar todo o nosso site. Ela é uma plataforma que tem um login separado aqui da Roche. Então quando você quiser logar só no seu site. Que vai ser essa plataforma. Você vai logar com esse usuário e essa senha que você vai criar. Tá? Você pode logar tanto com o nome de usuário quanto com o e-mail. E aí aqui você vai criar uma senha. Que é uma senha pra logar no site. Tá? Aí você vai clicar aqui em próximo. Agora você vai escolher a língua aqui do seu WordPress. Eu vou escolher português do Brasil. Vou clicar em instalar. Ele vai carregar e vai fazer a instalação do WordPress. Agora se você acessar o seu domínio. Olha só. Se você acessar direto aqui no navegador o seu domínio. Já vai estar aqui com o seu site instalado. Tá? Se não tiver com o seu site instalado. Se tiver aparecendo uma página roxa aqui da Rochinger. Ou se tiver aparecendo uma página quebrada. Não se preocupe. É porque às vezes demora um pouco. Pra fazer o que a gente chama de propagação do domínio. Que é o processo de compra que a Rochinger faz do domínio. Tá? Isso é normal. Esse processo de você comprar aqui. Até estar disponível o domínio. Pode demorar até 24 horas. Tá bom? Então não se assuste se você acessar aqui o seu site. E tiver aparecendo uma página roxa. Ou se tiver aparecendo uma página quebrada. Dando erro. Isso é normal. Ok? Pode esperar um pouquinho. Quando o seu domínio não estiver disponível. Vai aparecer um botãozinho vermelho aqui em cima. Uma bolinha vermelha. Escrito que o seu domínio ainda está em propagação. Tá ok? Nesse caso aqui o nosso site já está no ar. A partir do momento que a gente instala o WordPress. Que foi o que a gente fez. O site já fica no ar. Qualquer pessoa já consegue acessar. O que a gente vai fazer agora é modificar o site. Pra que quando a pessoa acessar não apareça isso daqui. E sim o que a gente vai criar. Tá? Mas ele já está no ar. Já está funcionando. Ok? E aí você pode vir aqui nele. Colocar uma barra. Escrever wp-admin. Pra você ir pra página de login. E aí você vai colocar o login sem que você criou. Ou então se você estiver aqui dentro da roxa. E você pode só clicar aqui em painel de administrador. Ele vai te logar automaticamente lá no site. Ó. Tá vendo? Você está dentro do painel administrativo do site. Sempre que você estiver aqui no seu link. Barra wp-admin. Você vai estar aqui no painel administrativo do seu site. Ok? E é por aqui que a gente vai criar o nosso layout do site agora. Pode fechar a página da Rochinger. Por enquanto a gente não vai acessar ela mais. E aí vamos começar agora as configurações do nosso WordPress. Primeiro vamos vir aqui em aparência. Temas. O WordPress por padrão ele já deixa três temas instalados. Só que a gente só usa um. Então a gente pode excluir os outros. Vamos clicar em cima desses que não estão em uso. Clicar em excluir. Clicar em ok. Esse aqui também. Excluir ok. Esse aqui que está ativo a gente não consegue excluir. Então primeiro a gente tem que instalar o que a gente realmente vai querer usar. Só clicar aqui em adicionar novo tema. Já vai aparecer aqui nos mais populares o Hello Elementor. Se não estiver aparecendo você pesquisa aqui na lupinha. É só clicar em instalar e depois em ativar. E aí vai liberar esse outro aqui para a gente poder excluir também. A gente clica em cima dele. Clica em excluir. E clica em ok. Beleza. Agora a gente vai vir aqui em páginas. Todas as páginas. E vai criar a nossa página inicial. Aqui em páginas ele vem com essas duas páginas de exemplo. A gente pode clicar em cima dessa. Clicar em lixeira para excluir. Essa de política a gente pode deixar. E vamos clicar aqui em cima e adicionar nova página. E criar a nossa página inicial. A página inicial é a página que a pessoa acessa quando ela acessa o nosso link. Então, ó. Aqui no meu site, por exemplo. Quando a pessoa acessa aqui, descomplicar no site.com.br. Ela acessa essa página. Essa é a página inicial. Entendeu? Então a minha página inicial vai chamar Home. Que geralmente é o nome que a gente coloca. Você escreve aqui o título. E clica em publicar duas vezes. Uma, duas. Sempre assim quando você for criar página. Depois você clica aqui no símbolozinho do WordPress. Sempre que quiser voltar para o painel. É só você clicar aqui no símbolozinho do WordPress, tá? A página já vai estar aqui. Agora a gente vai passar o mouse em cima de configurações. Vai vir aqui em leitura. Aí aqui está assim, ó. Sua página inicial exibe. Aí você vai selecionar uma página estática. E aí vai abrir aqui. Para você escolher qual página você quer. E você vai escolher essa página que você criou. Que é a página Home. Ok? E vai clicar em salvar alterações. E aí, prontinho. Já vai ter feito aqui a configuração. Vamos vir aqui agora em links permanentes. Vamos mudar aqui para nome do post. Vamos clicar em salvar. Beleza. Vamos vir aqui em geral. Aí a gente vai colocar a descrição do site. A descrição do site é um título que aparece, ó. Deixa eu te mostrar. Descrição aparece depois do título. Lembra que o título você colocou quando criou o WordPress, ó. A descrição aparece depois, ó. Tem um tracinho e tem a descrição. Bom, no meu caso. Aprenda como criar sites no WordPress. É importante ter essa descrição aqui. Porque ajuda no SEO, né. Mais informações sobre o seu site. Eu vou colocar aqui. Os melhores produtos selecionados para você. Depois é só salvar as alterações. Prontinho. Agora, a gente já fez aqui esse passo das configurações. E a gente vai para o segundo passo, que é criar a estrutura de produtos, né. Porque, por padrão, o WordPress, ele não traz para a gente a estrutura para a gente cadastrar esses produtos do jeito que a gente vai colocar. A gente vai precisar de um plugin adicional para poder fazer isso. Esse plugin que a gente vai usar é gratuito. Então, sempre que a gente quiser instalar um plugin para criar uma função nova. Porque pensa assim. O WordPress é como se fosse o seu telefone. E para você ter uma função nova nesse telefone, você precisava instalar um aplicativo. Entendeu? Então, esses plugins são como se fossem aplicativos que você instala para ter funções a mais que o próprio telefone não faz. Entende? Então, você vai vir aqui em plugins, adicionar novo. E aí, tem plugins que são pagos, tem plugins que são gratuitos. E aí, nele mesmo, aqui nas funções, ele vai te dizer. Esse que a gente vai usar chama Pods. E ele é gratuito, ó. Só você escrever aqui na lupinha. Aí, vai aparecer. É este aqui. Você vai clicar em instalar e depois em ativar. Depois disso, ele já vai aparecer aqui para a gente. Está vendo? Pods admin. Aí, você vai passar o mouse em cima de adicionar novo. Vamos criar a aba de produtos aqui do nosso site. A gente vai clicar aqui em criar novo. Vamos dar um nome aqui para a nossa aba. Aqui no singular, ele vai chamar produto, né? E no plural, vai chamar produtos. Vamos clicar em próximo passo. Agora, a gente vai criar os campos que a gente quer que tenha. Vamos clicar em adicionar campo. A gente vai querer aqui que tenha o campo de vídeo. Para a gente poder colocar um link do vídeo. Vamos deixar aqui no tipo texto. Vamos clicar em salvar. Vamos clicar em adicionar novo. E vamos colocar um rótulo do tipo vídeo. Para a gente colocar o vídeo. E vamos clicar aqui em tipo do campo. E vamos escolher o website. Esse campo a gente está criando para que a gente consiga colocar o link do vídeo. Porque a gente está fazendo isso aqui voltado, né? Esse tipo de site voltado para quem trabalha com internet. Para quem está postando os vídeos nas redes sociais. Os produtos, por exemplo. E aí, para quem trabalha com TikTok, Instagram. Ou até aqui no próprio YouTube. Você geralmente faz um vídeo, né? De review desse produto. E tem muitas vezes nos seus canais, né? Nas suas redes. Aí fica difícil para a pessoa procurar. Se lá no cardzinho do produto. Ela entrar para ver. E já tiver o link do vídeo. Fica mais fácil. Porque às vezes ela entrou para ver um produto. Mas se interessou por outro. E quer ver como é que está no vídeo. Aí fica bem mais fácil dela comprar. Porque ela vai clicar no link. Já vai ver seu vídeo. E aí depois já vai clicar no comprar. Então a gente deixa esse campo. Para caso você tiver um vídeo. Você conseguir colocar lá para a pessoa assistir. Aí vamos criar o outro campo. Que é o campo do comprar. Que é para você colocar o link da loja. Onde a pessoa é direcionada para comprar o produto. A gente vai vir aqui no tipo do campo. Também vamos colocar o website. Vamos clicar em salvar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aquele outro. Ah, salvou. Certinho. Aí vamos clicar aqui em salvar. A gente não vai colocar preço nem nada, né? Porque essas informações a gente quer que tenha lá no site. Do dono do produto. Aí a gente vai vir aqui em opções. Vamos arrastar aqui para baixo. E vamos tirar essa opção de editor. A gente não quer que tenha essa opção. Que é isso aqui, ó. Quer ver? Quando você cria, né? Quando você cria a aba de produtos. Ela já fica aqui do lado, tá vendo? Se a gente clicar em adicionar o novo produto. A gente já consegue adicionar. A gente consegue colocar um título. Aqui estão os dois campos que a gente criou, né? Só que tem esse campo aqui de editor. Que eu não quero que tenha. Porque não precisa. Fica ocupando espaço desnecessário. Então a gente pode desmarcar. Eu quero que tenha a imagem destacada. Porque a gente precisa colocar, né? A imagem para poder a gente chamar lá nos cardezinhos. E aí eu vou clicar aqui em salvar o pod aqui em cima. Pronto. E dessa forma, se eu atualizar aqui. Não tem mais aquele campo todo grande lá em cima. Tá vendo? Tem só aqui para mim o campo do título. Que já tem padrão. Esses outros dois campos que a gente criou. Aqui a imagem destacada. Para a gente colocar uma imagem aqui do produto. E para poder aparecer a abinha aqui de categorias. Para a gente poder ficar cadastrando cada produto na categoria. E depois a gente pode fazer um menu para simplificar. A gente vai voltar aqui onde a gente estava no pod. Vai vir aqui em conexões. E vai deixar ativo categorias. E aí vamos clicar aqui em salvar pod. Se a gente recarregar. Aí já vai ter a abinha de categorias aqui para a gente. Tá? Que a gente vai poder criar. Beleza. Já criamos aqui. Se você tiver fechado essa aba. Tiver em dúvida de como voltar aqui. Tá vendo? Você vem aqui em pods. Pode clicar aqui. Aí todos os seus pods vão estar aqui. O produto que a gente criou, né? A gente clica em editar. E aí aqui você consegue editar. Se você quiser colocar mais informações. Um texto. Um título. Alguma coisa do produto. Que vamos supor que você quer colocar uma frase embaixo de cada produto. Você pode clicar aqui em adicionar um filtro. Colocar um rótulo, por exemplo, de título. E aí aqui você deixa com uma opção de texto mesmo. E clica em salvar. E aí se a pessoa vier aqui em produto adicionar novo. Vai ter aqui o campo também de título. Tá vendo? Pra ela colocar. Eu não quero que tenha esse campo. Eu vou excluir aqui no meu. E salvar. Beleza. Já criamos aqui, né? Os nossos produtos. Agora a gente vai cadastrar alguns produtos. Eu vou te ensinar como que você vai fazer. Toda vez que você quiser cadastrar um produto. Já vai ter a abinha aqui de produtos, né? Você vai passar o mouse. Clicar em adicionar novo. Aí aqui você vai colocar o nome do produto. Por exemplo. Vou colocar esse leap bound that's more. Que é um produto, né? Que é bem hypado. Aí vou colocar aqui o vídeo. Vou colocar um vídeo aqui do meu YouTube mesmo. Pra simplificar. Vou pegar o link do vídeo meu do YouTube. Só pra exemplificar pra você. Colei aqui. E aqui você vai colocar o link pra onde que a pessoa vai comprar. Colocar o link aqui da minha loja Moral Joia. Só pra exemplificar pra vocês. Mas aí no caso você colocaria aqui o link real do produto, tá? Então você vai colocar o seu link de afiliada. Aí você vai clicar aqui em adicionar imagem destacada. Selecionar arquivos. Aí você vai procurar, né? A imagem do produto. Vai subir pra cá. Interessante que aqui em título você coloque o mesmo título que você colocou do produto. Pra ajudar no SEO. Pode até repetir aqui na legenda e descrição. Alterar a imagem. E aqui em adicionar categoria. Você vai clicar em adicionar. Vou colocar a categoria maquiagem. Só escrever e dar enter. E vou adicionar a categoria lábios. Que é uma subcategoria, né? Aí quando é subcategoria, é uma categoria que tem a ver com a outra. Você pode vir aqui em categoria ascendente e selecionar. Colocar maquiagem, tá vendo? Vou clicar em adicionar. Que ela vai ficar assim, tá vendo? Lábios. Que é tipo categoria mãe de maquiagem, tá? Isso vai acontecer só na primeira vez. Eu vou clicar aqui em publicar. Quando eu for adicionar um novo produto, ó. Estou adicionando ali. Já vai aparecer aqui. Então, todas as categorias que já existirem, já vão ficar aparecendo aqui. Aí você não vai precisar clicar em adicionar uma nova categoria. Você pode, por exemplo, só selecionar as que já tiverem. Esse outro que eu vou cadastrar aqui também. São das mesmas categorias, ó. Colocar o mesmo vídeo aqui também. Vou vir aqui. Adicionar uma imagem destacada. Fazer esse daqui. Mudar o título, descrição. Alterar a imagem. E clicar em publicar. Pronto. Se eu clicar aqui em todos os produtos, eu consigo ver todos os produtos que eu cadastrei. Inclusive, eu consigo alterar eles aqui, ó. Se eu quiser edição rápida. Sem ter que entrar lá naquela página. Eu clico, já consigo alterar algumas coisas por aqui. Então, ó. Já consigo alterar o título. Já consigo alterar aqui as categorias. Já consigo mudar de publicado pra rascunho. Consigo atualizar. Já consigo alterar todos de uma vez, ó. Posso selecionar vários aqui. Em ações de massa. Clicar editar. Clicar em aplicar. E aí, eu vou conseguir, ó. Alterar aqui. Tá vendo? Consigo mudar as categorias. São poucas coisas que eu consigo fazer edição em massa. Mas já ajuda, né? Quando a gente tem que fazer uma coisa só. Beleza. Aí, você vai vir aqui e vai adicionar vários produtos que você quer. Vai adicionar todos os seus produtos. Não se esqueça das imagens. Tenta colocar uma imagem do mesmo tamanho, tá? Se você não souber como redimensionar, pode vir aqui no Canva, ó. Fazer o seguinte. Clicar em criar novo design. Tamanho personalizado. A gente pode colocar a foto 400 por 400. É um bom tamanho. Aí, você vem no seu computador. Arrasta a sua imagem pra cá. E aí, você pode clicar aqui nela com o botão direito. Clicar em definir imagem com plano de fundo. Que aí, ela já vai ficar totalmente esticada. Aí, você vai adicionando a página. Vai adicionando outras imagens. Ou então, você pode ir, por exemplo, ó. Fez essa. Você pode baixar. Clica aqui. Clica em baixar. E baixa. E aí, você baixa uma imagem só. Ou então, você pode ir fazendo várias de uma vez, ó. Tá vendo? Elas várias, várias. Aí, você vai arrastando as imagens pra cá. Aí, depois que tiverem todas aqui. Você clica em compartilhar. Baixar. E aí, vai baixar todas de uma vez. Quando você baixa todas de uma vez, assim, ó. Até baixar aqui pra você ver. Ela vem em uma pasta zipada. Ela vem assim, tá vendo? Escrito design sem nome. Você clica com o botão direito. Clica em extrair tudo. Ó, pronto. Aí, você vai abrir a pasta com todas as imagens que você criou. Aí, você vai poder subir elas lá pro site. Ok? Então, tenta redimensioná-las. Deixarem e deixar todas do mesmo tamanho. Pra ficar um layout bonitinho lá na hora que a gente for criar. Ok? Então, vai lá. Cadastre todos os seus produtos. Eu vou cadastrar todos os meus aqui. Antes de você cadastrar os seus produtos. Ou até mesmo se você já tiver cadastrado alguns. Tudo bem? Eu vou te ensinar uma outra coisa aqui que a gente pode fazer. Pra facilitar a nossa busca. Pra facilitar o filtro. Que é adicionar marca, né? Às vezes a pessoa pesquisa por marca e fica mais fácil dela achar as coisas. Então, pra adicionar essa opção de colocar marca. A gente vai vir aqui em podes. Adicionar novo. Criar novo. Vai selecionar a opção taxonomia personalizada. Vamos colocar a taxonomia chamada marca. E aqui em plural, marcas. A gente vai clicar em próximo. Vamos vir aqui em conexões e marcar produtos. E vai clicar em salvar. Aí agora a gente vai recarregar a página. Agora quando a gente vem em produtos. Adicionar novo. Vai ter opção aqui pra gente adicionar marca também. Que aí fica bem mais fácil, né? Então, por exemplo, esse produto que eu ia cadastrar aqui. Que é um batom da MAC, né? Que é a marca. Eu posso vir aqui e colocar a categoria dele, né? Que é maquiagem e batom e lábios. E posso vir aqui e adicionar a marca. Que é a MAC. E pronto. Aí quando eu for cadastrar outro produto, já vai estar aqui. Aí eu posso só clicar aqui e selecionar MAC. A não ser que seja uma marca nova. Ok, eu escrevo aqui e dou o Enter. Eu clico aqui em adicionar uma nova marca, né? E depois coloco a imagem aqui e pronto. Se você já tiver cadastrado aqui alguns produtos, você pode fazer em massa. Então, por exemplo, eu tenho alguns aqui da Dior. Que eu posso selecionar vários aqui, ó. Todos esses aqui são da Dior. E eu tenho mais um aqui da Dior também. E tem esse aqui. Aí eu posso vir aqui ações em massa. Editar. Aplicar. Aí vai aparecer aqui pra mim, tá vendo? Só que aqui, quando eu for fazer isso, editar em massa, eu já tenho que ter aqui criado pra eu só clicar. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em marcas. Que já fica todas aqui, né? Ó, aqui em categorias também. Já fica todas as que a gente criou aqui. Inclusive, você pode criar por aqui. E lá na hora do produto, você só selecionar, né? Então, vou voltar aqui em marcas. Vou criar a marca Dior. Só escrever ali em nome e dar Enter. Vou criar a marca Nars. E vou criar a marca Hairberry. Acho que assim. Aí a gente vai vir aqui em todos os produtos, né? Vou selecionar novamente aqueles todos lá. Que era da Dior. Vou vir aqui em ações em massa. Editar. Aplicar. Aí agora aqui já vai ter, tá vendo? Só seleciono o Dior e clico em atualizar. E dessa forma, todos esses que eu tinha selecionado já estão aqui com a marca Dior. Tá bom? Então, se você for acrescentar isso e já tiver feito alguns, tudo bem. Não precisa refazer. É só você selecionar e marcar que não tinha isso nem agora. Pronto. Já cadastrei todos os produtos que eu queria aqui, né? Com isso, finalizamos aqui o nosso passo 2. Agora a gente vai para o passo 3, que é a criação do layout aqui de todo o nosso site. Para isso, a gente vai precisar comprar um plugin chamado Elementor Pro. E o Elementor Pro é o plugin que tem os recursos que a gente vai precisar para criar os cardizinhos do produto personalizado que a gente precisa. Que nem eu falei para vocês, todas as ferramentas que a gente usa, que a gente indica, nós somos parceiros, afiliados. E o nosso link fica aqui na descrição do vídeo. Se você comprar com o nosso link, você ajuda o canal a trazer mais conteúdos para você de qualidade. É só você clicar aqui na descrição do vídeo, que vai ter o nosso link aqui, ó, do Elementor Pro. Aí se é só você clicar, você vai ser redirecionado aqui para o site do Elementor. Neste momento, eles estão na promoção de Black Friday, né? De Cyber Monday, na verdade. E, por enquanto, os preços de alguns pacotes estão com promoção. Mas se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, o preço vai ter voltado ao normal, tá? Mas, de qualquer forma, se você estiver fazendo apenas este site, eu recomendo que você compre este plano aqui. Que é o de 59 dólares, tá? Os preços aqui são em dólar. Todos os pacotes aqui são iguais. É o mesmo plugin, tem as mesmas funcionalidades. Só vai mudar a quantidade de sites em que você pode usar o plugin. Então, este plano aqui permite que você use apenas em um site. Este aqui em três sites, este em até 25 e este em até mil sites. Se você estiver fazendo apenas este site aqui, não precisa você comprar estes outros pacotes, tá? A diferença deles é só essa. Você vai poder usar em mais sites. Então, é só você vir aqui, clicar em Buy Now. Se você estiver achando difícil porque está a página em inglês, você pode sempre clicar com o botão direito do mouse e clicar em Traduzir para Português, que aí você vai conseguir ver todas as informações, tá? Aí você clica aqui em Comprar Agora. Aí que vai ter um formulário, você vai preencher todos os seus dados e depois vai clicar aqui em Pagar Agora, tá? Lembre-se que é em dólar, então pode ser que, de acordo com o seu cartão, tem uma cobrança de IOF. Você tem que verificar se o seu cartão está disponível para efetuar esse pagamento internacional e também dá para pagar via PayPal, tá bom? É bem tranquilo. Assim que você efetuar o pagamento, né? Aqui no processo de preencher aqui, vai pedir alguns dados seus para você criar o seu login aqui dentro da Elementor. Aí depois que você já estiver criado, sempre que você entrar aqui no site da Elementor, você vai clicar aqui em Connect-se ou então em Login. Aí você clica aqui. Quando você vai até acabar de comprar, ele já vai te mandar para essa página de login e de acessar. Aí você já vai cair aqui no seu painel do Elementor. Aqui vai mostrar todos os sites em que a sua licença está conectada, tá? Aí aqui em cima, tá vendo? Tem esse íconezinho. É por aqui que você vai baixar o plugin. Vai clicar aqui, clicar em cima do nome do Elementor. Aí ele vai baixar o plugin no seu computador. Tá vendo? Aqui no meu, estou no navegador Chrome e aí fica um setinho aqui. Ó. Tem ali já. Beleza. Pode deixar aberto aqui, tá? Aí a gente vai voltar aqui no site. Aí essa versão que a gente comprou do Elementor é a versão Pro dele, a versão paga. Mas ele também tem a versão Free, a versão grátis, que a gente vai precisar dela também. Então primeiro a gente vem aqui em plugins, adicionar novo. Pode até olhar aqui em populares, ó. Ele vai estar aqui nos mais populares, que é esse aqui. Vai clicar em instalar e depois em ativar. Essa versão Free a gente consegue instalar direto aqui pelo WordPress mesmo. Ó. Instala e ativa. Só que a versão Free não tem todos os recursos que a gente precisa. Por isso que a gente precisou comprar o Pro, tá? Ó. Você pode apagar esse link ali, tá vendo? Deixar só o wp-admin pra voltar aqui pro painel. Aí agora a gente vai instalar o plugin Pro que a gente comprou. A gente vai vir em plugins, adicionar novo. Enviar plugin, escolher arquivo, download. Aí vai ter aqui o arquivo do Elementor que a gente baixou. Vai clicar aqui em abrir. Vai clicar aqui em instalar. Depois em ativar. Ainda não está ativo, tá? Quando você instala aqui o Elementor Pro ainda não está ativo. Você tem que se conectar aqui nele. Você pode clicar aqui em connect. Ou então aqui, ó. Vai ter sempre Elementor licença aqui embaixo, tá vendo? Só você clicar aqui também que vai pro mesmo lugar. Clica aqui em conectar e ativar. Aí se você não tiver logado na sua conta do Elementor, vai pedir pra você logar. Se você tiver logado, vai aparecer só isso daqui pra você ativar. Pronto. Agora sim, o Elementor Pro já está configurado. A gente pode começar a criar o nosso layout, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer. Vira aqui na página inicial, ó. Vamos ver em páginas, todas as páginas. Nós já temos aqui a nossa página inicial, né? Que a gente criou, que a gente configurou. Se você não tiver, volta um pouquinho do vídeo que eu ensinei a criar essa página. Aí a gente vai clicar aqui em editar. Depois vai clicar aqui em cima em editar com Elementor. Pode clicar aqui em continuar. Vamos vir aqui nessa engrenagem aqui embaixo. Em layout da página, vamos escolher Elementor Canva. Pra ele poder sumir com o menu e o rodapé. E deixar aqui uma superfície branca pra gente poder criar. Ó. Vou abrir o outro site de modelo que eu fiz pra gente poder ficar olhando pra lá. Pronto. Ó. Primeiro você vai clicar aqui no maisinho. Vai pegar um container com a setinha pra baixo. Vai vir aqui em avançado. Vai vir em padding. Padding é o espaço de dentro. Tá? Sempre que tiver padding, é o espaço de dentro das coisas. Imagem é o espaço de fora. Aí aqui no padding, a gente vai colocar 50. Vamos ir aqui em estilo. Tipo de fundo. Cor. Aí a gente vai colocar a cor que a gente quer pra ser a cor de fundo. Você pode tanto mexer aqui nessa caixinha. Ou então colocar o código da cor que você quiser. Eu vou usar essa cor rosa aqui. Tem vídeo aqui no canal te ensinando a fazer paleta de cores. Precisa usar o site Colors pra poder gerar a paleta de cores pra você. Tá bom? Tem vídeo ensinando a fazer logo também. Tá bem interessante. A playlist de design tá bem interessante pra você. Aí você vai vir aqui na biblioteca. Vai arrastar um widget de imagem pra cá. Vai colocar aqui imagem full. Vai vir aqui e escolher imagem. E vai subir uma imagem sua pra cá. Ou pode ser a logo do seu projeto também. A gente vai usar muito esse tipo de projeto aqui pra influencer, blogueira. Pessoas que trabalham divulgando aqui esses conteúdos, né? Então pode ser a mesma foto de perfil que você usa nas redes. Pra ficar mais fácil. Se você não souber colocar ela redondinha assim, eu vou te ensinar. Você entra aqui no Canva. Clica em criar design. Tamanho personalizado. Aqui você pode colocar 400 por 400. Aí você vai vir aqui em elementos. Vai procurar pelo elemento aqui de moldura. Vai pegar esse redondo. Aí você vai aumentar aqui, ó. Aumentar, aumentar até ficar quase no tamanho todo aqui da extremidade. Aí você vai subir aqui. Vai vir aqui em formas. Aí você vai escolher a forma redonda. E vai deixar aqui de fundo. Ó. Deixa com cor por enquanto. E a gente vai usar essa forma pra fazer uma bordinha. Deixa ela. Depois você clica em cima. Clica em camada. E clica em mover pra trás. Que aí ela vai ficar atrás da foto. Aí você vai ajustando. Vai clicando aqui na moldura. Vai aumentando. Pra deixar ficar a borda na espessura que você quer. E aí depois disso. Você vem aqui. No seu computador. Pega uma imagem que você quer que seja. A sua imagem ali. Que você quer que seja. A sua imagem de perfil. Arrasta a imagem pra cá. Aí depois é só você direcionar a imagem aqui pra dentro. Que ela vai entrar na moldura. Aí você pega esse círculo que tá aqui no fundo. Vem aqui em cima na cor. E muda pra branco. Se você quiser que fique com uma bordinha branca como está aqui. Se você estiver usando outra paleta de cores. Pode ser também. Às vezes você tá com o fundo claro. E quer deixar uma bordinha colorida. Aí você pode colocar aqui da cor que você quiser. Pode inclusive colocar as cores em degradê. Então é só você por exemplo. Eu vou escolher aqui uma cor. Por exemplo. Escolher um rosa aqui. Aí você seleciona. E você clica aqui. Tá vendo? Clica em gradiente. E aí você escolhe um gradiente. Que aí ele vai te permitir colocar duas cores diferentes aqui. Ou mais se você quiser. Tá vendo? Aqui eu misturei com azul. Posso adicionar mais um. Posso adicionar um laranja por exemplo. Aí ele vai ter ficado azul com rosa com laranja. Tá? Então tem como você fazer isso também. Eu vou querer deixar de branco mesmo. Porque o meu fundo já é colorido. Aí é só você vir aqui em compartilhar. Baixar. E você não pode esquecer de marcar isso aqui. Fundo transparente. Porque senão vai vir a imagem quadrada assim. Com fundo quadrado branco. Vai ficar feio. Você tem que deixar assim fundo transparente. E clicar e baixar. Que aí ele vai baixar no seu computador. É só você subir essa imagem. Que você criou. Para cá. Selecionar. Vou colocar aqui. Vou vir aqui em estilo. Largura. E aí você vai diminuir. Deixar na largura que você quiser. Ok? Vamos vir aqui em conteúdo. Link. Vamos colocar em URL personalizado. E vamos colocar o link aqui do nosso site. Mesmo. Para quando a pessoa clicar nessa foto. Ela voltar para a página inicial. Aqui do site. Aí se acontecer isso de diminuir. Você pode vir aqui e ajustar. Beleza. Se você quiser também. Que quando a pessoa clique. Ela seja redirecionada para as suas redes sociais. Tudo bem também. Você pode colocar o link das redes sociais aqui. Tá? Já vou copiar esse título que eu coloquei aqui. Que seja bem-vinda a minha lista de favoritos. Eu coloquei bem-vinda. Porque esse é um público voltado para o público feminino. Se você quiser pode colocar bem-vindo no seu. Ou bem-vindo a. No seu. Colocar assim. Colocar centralizar. Vou vir no estilo. Cor do texto. Vou deixar de branco. Vou vir aqui na tipografia. Eu vou escolher a fonte Jost. Vou vir aqui em peso. Vou deixar 400. Vou deixar desse tamanho mesmo. Vou vir aqui na biblioteca. E vou pegar o widget de redes sociais. Que é esse aqui. Eu vou arrastar aqui para cima. Que é bom que já fica linkado com as suas outras redes. Aí eu vou trocar nesse aqui. É só você clicar em cima de cada ícone. Que vai abrir vários ícones do Elementor. Aí você vem e procura. Eu vou pegar o ícone do Instagram. Vou colocar aqui. Aí aqui você vem e coloca o link do seu Instagram. Vou até colocar o meu aqui de exemplo. Para você ver. Você coloca aqui. Já está abrindo aqui uma nova janela. Aqui eu vou colocar o do TikTok. Aqui. O do TikTok não tem aqui no Elementor. Então você tem que enviar o ícone para cá. Então você clicar aqui em arquivo SVG. Ativar. Enviar arquivo. Eu vou deixar aí esse ícone do TikTok no nosso Drive. Se você quiser. É só você pegar do seu computador. Que você vai ter baixado. Clicando em abrir. Aí vai ter subido para cá. Você clica em inserir mídia. Vou deixar o do YouTube também. Mas aí você coloca as redes que você quiser. Aí eu vou vir aqui em forma. Eu vou deixar círculo. Vou vir em estilo. Cor oficial. Vou mudar para personalizado. Aí essa cor secundária aqui. Eu vou deixar de branco. Cor secundária é a cor de dentro. Cor primária. É essa cor aqui de fora. Aí eu vou colocar de branco. E vou arrastar essa barrinha aqui de baixo. Para poder ele ficar transparentinho. Aí agora eu vou vir aqui em ícone. Eu vou passar o mouse. Animação. Eu vou deixar grow. Que é essa animação aqui de crescer. Está vendo? Quando a gente passa o mouse. E aí eu vou mudar a cor. Aqui em cor secundária. Eu vou colocar esse mesmo rosa. Que a gente está usando. E em cor primária. Eu vou deixar todo de branco. Que aí quando a pessoa. Está vendo? Passar o mouse. Vai ficar com esse efeito aqui. Beleza. Agora eu vou clicar em atualizar. Aí agora. A gente vai criar. Esta barrinha aqui. Para esta barrinha. A gente vai precisar de outro plugin. Mas é gratuito. Então vamos acessar aqui o nosso site. Dentro do painel. Vamos vir em plugins. Adicionar plugin. Vamos pesquisar aqui por. Ajax. Search. Assim. É esse plugin aqui. Ajax Searchlight. Você vai instalar. E depois ativar ele. Pronto. Aí quando você instala e ativa. Ele já aparece aqui. Está vendo? Ajax Searchlight. Aí você vai clicar aqui em cima. Ele vai vir para as configurações. Ó. Primeiro. Aqui. Ele está dizendo para a gente. No que ele vai pesquisar. Aí a gente vai trazer. Essas coisas para cá. Aqui é o que está ativo. E aqui é o que está desativado. A gente vai. Trazer para cá. E vamos vir aqui. Descer. Aí a gente vai. Vai descer até onde a gente encontrar. A palavra produtos. Aí a gente vai arrastar para cá. Produto. É o que a gente usou aqui para personalizar. A gente criou essa abinha de produtos aqui. Ó. Que não tinha. Se a gente tivesse dado outro nome. Teria outro nome. E aí a gente procuraria por esse nome. Para pesquisar aqui. Tá? E aí aqui ó. Sempre vem tudo em inglês. Você pode clicar com o botão direito. E traduzir para português. Para você ver mais certinho. O restante aqui. Você pode deixar ok. Só esse aqui que nós vamos ativar. E vamos clicar em salvar opções. Agora a gente vai vir aqui nessa opção. De layout. Aí aqui a gente vai. Fazer as configurações. Para o layout ficar bonitinho. Porque por padrão. Ele fica assim. Tá vendo? Ó o vermelho. Inclusive a gente pode até já. Colocar ele lá na página. Para a gente ficar vendo as alterações. Então assim. Tá vendo aqui em cima. Esse short code. Você vai copiar esse código aqui. Vai vir aqui no layout. Vai vir na biblioteca. Vai arrastar. Para cá. O short code. Que é esse aqui ó. Arrasta para cá. Ah. Inclusive se você tiver. Saído dessa página. É só você vir aqui. Em páginas. Todas as páginas. Vai ter aqui ó. Você clica em editar com o Elementor. Que aí você volta para cá. Ok? Ou então se você tiver aqui no site. Só você clicar aqui direto. Em cima de Elementor. Que você já vai vir aqui para o editor. Tá? Vamos colar aqui o nosso short code. Clicar em aplicar. Clicar em atualizar. Ó. Tá vendo? Então já vai estar aqui. Para a gente ficar vendo. Vou até acessar a página aqui. Fora do editor. Para a gente poder ficar recarregando. Assim. Para ver as alterações. Ó. Então tá assim. Aí eu vou mudar. Ó. Vou mudar aqui para esse clássico azul. Não. Esse clássico vermelho. Que aí a gente precisa mudar só. Essa corzinha vermelha. Aqui eu vou mudar o texto. Vou mudar para o que você procura. Aqui a fonte. Eu vou mudar para a fonte Jost. Aqui é para a gente ativar as configurações da borda. Aí aqui ó. O estilo está noni. A gente vai mudar para sólido. E a cor a gente vai mudar para branco. Arrasta a barrinha para branco. E depois clica aqui em Choose. Aí a gente vai vir aqui em Border Rádios. Border Rádio é arredondamento. Tá? Deixa eu vir aqui embaixo e salvar aqui. Para você ver como é que está ficando. Ó. Está assim. Está vendo? Tem a bordinha branca ali. Aí se a gente não configurar arredondamento. Fica quadrado daquele jeito. Aí vamos colocar o arredondamento de 30. Aqui a gente está configurando todas as extremidades. Em cima e embaixo. De um lado e do outro. Ó. Coloca tudo aqui de 30. Depois salva. Aí se a gente recarregar. Ó. Pronto. Já ficou a bordinha. Se você não quiser que tenha uma borda também. É só você deixar. É só você deixar aqui em None. Ok. Você clica em Salvar. Aí se recarregar. Ele fica sem a bordinha. Deixa sem a bordinha. Vai ficar melhor. A cor do ícone aqui que está vermelho. Você pode mudar. Eu vou pegar essa cor rosa aqui. É a cor que a gente está usando. Ó. Aí aqui tem esse. Mudar a cor do ícone. Sim. Eu vou deixar essa cor escura aqui mesmo. Que eu acho que vai ficar com a usabilidade melhor. Ó. Vou recarregar. Pronto. Ficou com essa cor escura aqui. Aí dessa forma. Se alguém pesquisa. Começa a pesquisar. Aí já mostra todos os produtos que tem. Tá. Aí vai ficar assim. Beleza. Vamos criar essa parte aqui. Do layout dos produtos primeiro. Podemos fechar essa aba. Para a gente poder criar. Esse layout aqui do produto. Primeiro a gente tem que criar o card dele. Para ele aparecer aqui. Então a gente. Aqui dentro do WordPress. A gente vai vir aqui em modelos. Adicionar novo. A gente está fazendo isso agora com o Elementor Pro. Por isso que a gente comprou ele. Vamos clicar em selecionar. Clicar em item do loop. Vamos deixar aqui mesmo em post. Aí vamos dar um nome aqui. Para o nosso card de produto. Eu vou colocar. Produto. Rame. Vou clicar em criar modelo. Aí a gente vai criar exatamente. O que a gente quer que apareça. Em cada cardzinho de produto. Tá. Ó. Vamos fechar isso aqui. Vamos vir aqui na engrenagem. Vir aqui em visualizar configurações. Ele está puxando os posts. A gente quer que puxe as informações dos produtos. Então a gente vem. Seleciona produto. Aplica. Ele vai recarregar aqui. Aí aqui agora. Se a gente vier aqui na biblioteca. A gente pode arrastar as coisas para cá. Aí ele vai puxar o título dos produtos. Tá vendo? Ele puxa sempre o último. Montar o último produto. Se você quiser que ele puxe um específico aqui. Para você ficar vendo. Só você vir aqui. Em vez de ser todos. Você pesquisa o nome do produto. Leap Balm. Por exemplo. Tá vendo? Aí ele vai ficar puxando as informações desse kit aqui. Leap Balm. Tá vendo? Mas isso não quer dizer que você está configurando. Só para ele. Tá? Você vai ver as informações só dele aqui. Mas quando você salvar. Vai replicar em todos. Beleza. Vou excluir ele aqui. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer. É pegar a imagem. A imagem destacada. Arrastar para cá. Aí a gente vai vir na biblioteca. Arrastar um container para cá. Vamos ir aqui nesse container principal. Vamos ir aqui em layout. Aqui em direção. Vamos deixar aqui horizontal. Que eu quero que fique um do lado do outro. Vamos ir aqui em gap. Gap é o espaço entre os elementos. Vou vir aqui e mudar de pixel para porcentagem. Vou desvincular aqui os valores. E as colunas, né? Que é o espaçamento entre um e outra coluna. Eu vou deixar 2% de espaço. A gente vem aqui na imagem. Vem avançado. Largura. Vamos mudar para largura personalizada. Tem que colocar em porcentagem aqui. Vamos colocar 30. Para que ela fique em 30% aqui do espaço. Aí vamos ir aqui nesse container do lado. Vamos mudar aqui de box para largura total. Tem que estar em porcentagem aqui. E aqui a gente vai deixar 67. Para ficar um do lado do outro. Ok? Beleza. Aí vamos vir aqui na biblioteca. Vamos arrastar o título para cá. Vamos ir na biblioteca. Vamos arrastar 2 botões para cá. Esse botão. Pode clicar com o botão direito. E duplicar. Agora a gente vai configurar. Vamos clicar em cima. Vira aqui no estilo. Aqui na cor do item. Eu vou pegar essa cor cinza que já tem aqui. Aliás, vou deixar ela um pouquinho mais escura. Pronto. Vou vir em tipografia. Vou colocar a fonte no NITO. No NITO Sans. Tamanho 15. Peso 600 mesmo. Peso é espessura, tá? Aí vou vir aqui neste botão. Vou deixar ele justificado. Vou mudar o título que está dentro dele aqui. Vou escrever VER VÍDEO. Vou escrever em maiúsculo. VER VÍDEO. Nesse botão aqui de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Deixar justificado. E vou escrever aqui COMPRAR PRODUTO. Pronto. Aí neste aqui, vou vir aqui no estilo. Tipo de fundo. Vou pegar essa cor rosa que eu estou usando. Vou colar ela aqui. E vou arrastar a barrinha bem para cá. Para ficar bem clarinho esse tom de rosa. Aí eu vou vir aqui na cor do texto. Vou colar o rosa. Também vou vir na tipografia. E vou usar o NITO. E o peso vai ser 600. Aí eu vou clicar aqui nesse botão de baixo. Vou vir em estilo. Na cor eu vou deixar um verde aqui mais aberto. Vou arrastar para cá. Aqui na tipografia eu vou mudar para NITO também. Nesse botão aqui de cima eu vou vir aqui em PAGING. Que é o espaço de dentro. Vou deixar ele aqui tamanho 8. Vou vir aqui neste container. No container aqui de dentro. Vou desvincular os valores aqui do GAP. E aqui o espaçamento da linha. Que é o espaço entre os produtos. Eu vou deixar bem estreito. Deixar um espacinho bem pequeno. Aí eu vou vir aqui nesse botão. Vou vir em HOVER. Que é a ação de passar o mouse. E vou deixar essa animação aqui de GROW. E aqui nesse de baixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui em HOVER. E deixar GROW. Que vai ficar assim. Ok. Vou vir aqui nesse container principal. Vou deixar aqui todos alinhados ao centro. Aí vou vir aqui nesse container principal. Vou vir em estilo. Borda. Vou colocar uma sombra aqui. Só que assim fica muito grosseiro. Então eu vou ajustar. Vou clicar aqui. Vou vir na cor. Vou arrastar aqui para diminuir a intensidade da cor. Já ficou um pouquinho mais sutil. Vou diminuir um pouco mais a intensidade da cor. E vou vir aqui na vertical. Abaixar um pouquinho essa sombra. Deixar ela mais concentrada aqui. Para fazer uma profundidade. Vou diminuir um pouquinho. Deixar 8. Mais ou menos. Vou vir aqui em arredondamento. Vou deixar 10. E vai ficar assim. Vou diminuir um pouquinho esse vertical. Vai ficar assim. Sempre você tenta vir aqui ó. Clicar nessa setinha. E clicar em salvar rascunho. Para se acontecer alguma coisa. Se a sua máquina desligar. Você não perder as coisas que você fez. Tá? Ó. Agora vamos clicar aqui. Colocar em modo responsivo. Que é no modo do celular. Para a gente ajustar. Vamos vir aqui no container principal. Layout. Vamos deixar aqui também ó. Em linha. Vamos vir aqui nesse container. Vir aqui na largura dele. Deixar em porcentagem. E diminuir para 67. Por isso que ele não estava ficando um do lado do outro. Ó. Agora já está ficando né. A gente pode vir aqui. Clicar. Clicar aqui nesse título. Vir aqui na tipografia. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Eu acho que a gente pode deixar 16. O tamanho do título. Beleza. E vamos clicar aqui. E clicar em salvar rascunho. Vamos colocar aqui também no tablet. Ó. Está tudo ajustadinho aqui certinho. Como a gente já fez no computador. Não precisa ajustar muita coisa né. Então tá. Já está aqui certinho o nosso card. Agora a gente só vai linkar as coisas. Vamos clicar aqui. Nesse botão. Vira aqui em conteúdo. Aqui na onde que é o link. Que é para a pessoa clicar aqui e ver o vídeo. Lembra que quando a gente criou o produto. A gente colocou aqui o campo de vídeo. E o campo de comprar. Onde a gente coloca o link. Aqui o link do vídeo. Aqui o link da loja né. O nosso link de afiliado para a pessoa comprar. Então. A gente vai puxar aqui nesse botão. Aqueles links lá. Então aqui eu quero que puxe o link de ver vídeo. A gente vai clicar aqui em tag dinâmica. Vai descer aqui para baixo. Vai vir aqui em pods ó. Pods campo URL. Vai clicar aqui em cima. E vai dizer qual campo que a gente quer puxar. Vou colocar o de vídeo. Pronto. Vou fazer a mesma coisa nesse de baixo. Vira aqui em conteúdo. Tag dinâmica. Podes. E vou pegar o de comprar. Que aí ele vai puxar automaticamente. Prontinho. Aí a gente vai clicar aqui em publicar. Pronto. Agora vamos voltar aqui para o editor. Lembre-se. Se você tiver saído. É só você acessar o seu site de novo. Acesse o seu site. Clica aqui em cima. E editar com o Elementor. Que você vai voltar aqui para o editor. Aí agora. A gente vai vir aqui. Vai pegar um container com a setinha para baixo. Vai vir em avançado. Vamos colocar aqui também 50 de padding. Vamos ir aqui na biblioteca. Vamos pegar o widget de loop grid. Que é esse aqui. Vamos arrastar para cá. Vamos escolher o nosso loop. Que é o que a gente criou. Chama produtos. Product Home. Aí ele vai puxar aquele cardzinho. Esse modelinho aqui que a gente criou. Só que ele está puxando os posts aqui. Para ele puxar os produtos. A gente tem que vir aqui em carry. Que é consulta. Mudar aqui de posts para produtos. Aí ele vai começar a puxar os produtos. Aí aqui. A gente vai vir em layout. E vai configurar. Eu quero que ele apareça 18 por cada vez. Cada página. Aliás. Vou colocar 15 em cada página. 15 em cada página. Ele vai ficar aparecendo assim. E depois pula para outra página. Aí aqui em paginação. Eu vou colocar números. Está vendo? Que aí ele fica assim. Está vendo? Aí agora eu vou vir aqui em estilo. Aqui na paginação. O espaço. Entre a paginação e os produtos. Vou vir aqui na tipografia. Vou mudar para a fonte just. Vou deixar tamanho 19. Aliás. Vou deixar tamanho 22. E a cor. Eu vou pegar essa cor rosa. Aqui na corativa. Eu vou colocar essa cor rosa. Na cor de rover. Eu também vou colocar essa cor rosa. E no normal. Eu vou deixar essa cor cinza. E vai ficar assim. Ok? Vou deixar o peso 600. Para ficar mais visível. Pronto. Pronto. Aí eu vou clicar em atualizar. Aí se eu clicar aqui no olhinho. Eu consigo ver a página carregada. Ela já está ficando assim. Aí agora eu vou vir aqui nesse container. Colocar um container com a setinha para baixo. Vou vir em estilo. Tipo de fundo. Vou pegar essa cor rosa. Que eu estou usando. Vou colocar aqui. Vou vir em avançado. Vou colocar 50 de padding também. E aqui eu vou só repetir. Basicamente a mesma coisa que está ali. Vou copiar. Colar aqui. Se você quiser deixar mais informações. E-mail. Tá? Módulo de contato com você. Fica legal também. Se você for tipo de pessoa que faz publi. Essas coisas. Vale a pena também. Aí eu vou clicar aqui. Vou só mudar a frase aqui para a minha lista de favoritos. Só para a gente fazer um rodapé aqui. Vou clicar em atualizar. Agora eu vou clicar aqui embaixo em modo responsivo. Vou selecionar o celular para a gente configurar esse layout no celular. Vou abrir aqui nesse container. Vou vir em avançado. Vou colocar 20 de padding. Vou vir nessa imagem. Vou vir em estilo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Vou vir aqui nas redes sociais. Tamanho. Vou diminuir um pouquinho. Vou vir aqui nesse título. Tipografia. Vou diminuir até ficar em uma linha só. Pronto. Vou vir aqui. Vou vir em layout. Vou vir aqui em gaps. Vou diminuir. Aliás, vou desvincular. Vou vir aqui em linha e aumentar um pouquinho. Para ficar um pouco mais juntinho um do outro. Agora, eu vou vir nesse container de baixo. Vou vir em avançado. Vou colocar 20 de padding apenas. E vou atualizar. Tem um produto meu aqui que está sem a imagem. Mas não tem problema. Depois eu coloco a imagem dele. Esse aqui é o batom. Está sem a imagem. Depois eu tenho que entrar lá nele e colocar a imagem. Ok. Aqui embaixo também a mesma coisa. Só vem aqui nesse container. Avançado. Vou colocar 20 de padding. Posso vir nesse redes sociais aqui. Clicar em copiar. Clicar aqui. Clicar em colar estilo. E nesse título também posso. Clica no título. Copiar. Vem aqui embaixo. Clica. Colar estilo. Atualizar. Agora, a gente vai fazer o nosso filtro. Para fazer o filtro, a gente precisa ativar uma configuração ali dentro do site. Vou vir aqui dentro do painel. Vou vir aqui em Elementor. Configurações. Recursos. Vou ativar esse recurso aqui. Taxonomia Filter. Vou clicar aqui em ativo. Vou vir aqui embaixo e clicar em salvar. Eu vou voltar aqui para o editor. Atualizar a página. Vou aproveitar e vou vir aqui nesse batom. Já subi a imagem dele para cá. Maquiagem, batom, lábios. Marca Mac. E subir a imagem dele para cá. Para a gente poder tirar aquela figura lá que está sem imagem. E eu venho. Arrasto a imagem para cá. Substituo aqui o título dela. Vou até copiar aqui o título. Já vai estar aqui. Substituo. Vou colocar em texto alternativo. Também. E salvar. Atualizar. Pronto. E agora já vai ficar aparecendo a imagenzinha aqui. Beleza. E agora a gente recarrega a página. Vamos ver aqui na biblioteca. Vamos pegar o widget de taxonomia filter. Que é esse aqui. Arrasta para cá. Aí aqui a gente vai escolher, né? Nesse loop grid. Que é esse que está aqui. Vamos escolher a taxonomia que a gente quer fazer um filtro. Eu vou querer a categoria. Ele vai mostrar todas as categorias que tem. E vou querer. Fique centralizado. Vou vir em configurações. Eu vou querer que tenha as taxonomias crianças também. Taxonomia criança é assim, pessoal. E vai eu voltar lá dentro do painel de novo. Que em produtos, em categorias, a gente tem a nossa categoria mãe que é maquiagem. Aí eu coloquei todas essas daqui para ser referentes a essa, né? Então, essas são as categorias filhas e essa o pai, né? Então, a gente tem que deixar ativo aqui para ter todas as categorias filhas. Vou colocar até quarta profundidade. Porque às vezes pode acontecer assim, ó. Tem a categoria mãe que é maquiagem. Aí tem a categoria pele. Aí tem a categoria base dentro de pele. Sabe assim? Então, tem a categoria base tint. Que é dentro de base, dentro de pele, dentro de tudo o que. Se você quiser fazer essa arquitetura, né? Então, se você fizer, você tem que vir aqui e marcar todas essas profundidades aqui. Para que ele mostre todas as categorias e todas as gerações aqui, ok? E aqui em todos, que é onde tem o filtro de todos, eu vou mudar para categorias. Que aí a pessoa já sabe do que se trata. Rolagem horizontal, vou deixar ativo. Que aí a pessoa consegue ir rolando aqui para o lado. Como se fosse um carrocél, né? Pronto. E vou ativar isso aqui que é para ocultar itens vazios. Que é alguma categoria que não tiver sido usada em nenhum produto, ela não vai aparecer aqui, ok? Aí agora a gente vai duplicar isso aqui. E eu só vou vir aqui embaixo e mudar para marcas. Para que ele busque todas as marcas. Aí eu vou vir aqui em configurações e eu vou mudar o nome para marcas. Agora vamos configurar o layout. Vou clicar aqui em cima, vou vir em estilo. Vou vir aqui no normal, que é quando não está ativo. A cor aqui do texto eu vou deixar com esse cinza mesmo. A cor de fundo. Eu vou vir aqui, vou pegar a cor rosa. Ó, você pode clicar aqui na cor, clicar no conta-gotas e pegar de outro lugar, que nem eu tenho ali, ó. Aí eu pego a cor rosa. Aí eu vou clicar nela e arrastar bem para cá para diminuir e deixar um rosinha bem clarinho, tá vendo? Pronto. Agora eu vou vir em arredondamento, vou deixar 30. Vou vir aqui em padding, que é o preenchimento de dentro. Vou deixar 5. Vou deslincular os valores e aqui no da esquerda e no da direita eu vou deixar 15 para ficar aqui com um espacinho para lá. Aliás, eu vou diminuir um pouquinho mais, acho que eu vou deixar 3 no superior e no inferior. Vai ficar mais estreitinho assim, ok? No hover, que é a ação de passar o mouse, aqui na cor do texto eu vou deixar de branco. No background, né, que é a cor de fundo eu vou ativar, vou vir aqui na cor, vou deixar esse rosa. E aí fica assim, ó, quando passa o mouse fica assim, tá? E aqui no ativo, aí no ativo eu vou vir aqui só na cor do texto e vou deixar de rosa. Que aí vai ficar assim, quando eu tiver ativo vai ficar assim. Aí eu vou vir aqui na tipografia, eu vou deixar essa fonte Jost também. Deixar tamanho 17 e vai ficar assim. Vou clicar aqui com o botão direito, copiar, clicar com o botão direito nesse e colar o estilo. Que aí ele já vai colar todas as configurações. Acho que eu posso deixar um rosa mais clarinho aqui. Ó, vou clicar em algum, vou vir aqui no normal, vou vir aqui na cor e vou arrastar um pouquinho mais pra cá pra deixar mais clarinho, tá vendo? Pronto. Clica no botão direito, copia, clica no botão direito, colar estilo. Pronto. Vou atualizar. Ó, aí ele mesmo já faz o filtro, ó. Vou clicar em lábios, aí ele vai mostrar só produtos da categoria lábios. Se eu clicar em categoria, ele volta. Vou clicar em Mac, vai mostrar só da marca Mac, né, que eu tiver colocado. E ele também junta um filtro no outro, por exemplo. Vou colocar, se eu selecionar Dior, ele mostra vários produtos. Se eu selecionar Dior e Blush, aí ele vai mostrar só Blush da marca Dior. Então, ele mesmo já junta os filtros dele, tá? Então, vai ficar assim a nossa página inicial. Vamos só ajustar aqui no mobile, né? Clica aqui em Modo Responsivo, coloca aqui em Celular. Já tá tudo certinho aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é deixar esse filtro fixo, como aqui, ó. A gente rola a tela, a gente vai rolando a tela e ele fica fixo aqui. Tá vendo? Vai facilitar a pessoa não ter que ficar subindo toda vez pra ir no filtro. Você pode... Vou voltar aqui no computador. Aliás, deixa eu configurar uma coisa aqui primeiro. Vou vir aqui, vou vir aqui em Espaço entre os itens, ó. Vou diminuir um pouco. Vou vir aqui na Tipografia, vou diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, pra não ficar... Muito difícil a usabilidade. Vou deixar o tamanho 14. Vou clicar com o botão direito, copiar, clicar com o botão direito, colar estilo. Pronto. Atualizar. Vamos ir aqui no computador. A gente pode vir, clicar aqui, pegar um container com a setinha pra baixo, arrastar esses dois filtros pra cá. Só se você quiser fazer isso que eu vou fazer de deixar o menu fixo, tá? Deixar esses filtros fixos. Bom, então primeiro a gente vai vir aqui nesse container, vamos vir em avançado, vamos colocar 25 de padding nele. Atualizar, vamos vir aqui no estilo, background, deixar de branco, vamos vir aqui em avançado, efeito de movimento, e aqui em fixo vamos deixar superior. Pronto. É agora quando a gente rolar a tela, ele já fica fixo aqui, tá vendo? Já fica fixo aqui. No celular, mesma coisa, ó. Vou vir aqui, vou colocar no modo responsivo, ó. Aí ele já vai ficar aqui em cima, o filtrinho. Mas faça isso, pessoal, só se você tiver poucos filtros aqui, tá? Se você tiver vários filtros, tiver criado várias taxonomias, não faça isso não, senão fica muito grande. De repente você pode, por exemplo, deixar um desses filtros aqui embaixo, e aí deixar fixo só esse de categoria, que aí vai ficar só assim, fica mais estreito, né? Aí fica com a usabilidade melhor, do que se você deixar vários filtros sendo fixos aqui na tela, ok? Uma coisa que tá faltando também é a gente ajustar um pouquinho pro mobile, porque no mobile tá quebrando a linha aqui, o botão comprar produto, tá ficando ruim. Então aqui nesse modelinho que a gente tá, a gente vai ajustar. Se você tiver saído desse modelinho, só você vir aqui na sua página inicial, passar o mouse em cima de Elementor, e clicar aqui em produto home, tá vendo? Tem escrito item loop aqui, que aí você vai vir aqui pra esse modelinho. Vamos clicar aqui no modo responsivo, colocar no celular, vamos ir em comprar produto, estilo, tipografia, vamos colocar aqui tamanho 14, atualizar, aí vamos recarregar aqui a página pra gente ver, colocar aqui em modo responsivo, ó, ainda tá quebrando a linha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, vamos ir nesse container, vamos ir em avançado, em padding, que é o espaço de dentro, vamos deixar zero, vamos clicar em atualizar, ó, vou clicar aqui no olhinho pra ser mais fácil a gente atualizar. Vou clicar com o botão direito, você pode tá olhando isso pelo telefone também, tá? Ó, aí agora não tá mais quebrando a linha, tá vendo? Tá um abaixo do outro, tá melhor. Pronto. Agora falta apenas uma coisa, porque aqui, ó, quando a gente pesquisa aqui nessa lupinha, ó, pesquisa batom, aparece aqui, quando a gente clica, ele vai pra página do produto, e ele tá ficando assim, né? Essa lupinha, se você não quiser, não precisa colocar, mas ela facilita demais, porque pensa, quando for um período que você tiver muitos, muitos produtos aqui na sua página, às vezes a pessoa pesquisar na lupinha, vai ser bem mais fácil pra ela, vai te ajudar a converter mais, mas se você não quiser, não precisa. Mas se você for usar a lupinha, você tem que fazer esse próximo passo que eu vou te ensinar. Vai vir aqui dentro do painel, do WordPress, vai vir em modelos, adicionar novo, vai criar aqui uma página individual, vai colocar o nome de página de produto, clicar em criar modelo, vai fechar, vai vir aqui na engrenagem, vira em configurações gerais, vai colocar layout da página Elementor Canvas, vai vir em visualizar configurações, vai deixar produto, vai aplicar, vai clicar aqui, vai clicar em salvar rascunho, aí você vai vir aqui na página Home, clicar aqui, copiar, vir aqui na página do produto, clicar aqui, colar, pode pegar o rodapé também, da página Home, clica aqui no botão direito, copiar, clica aqui no botão direito, colar, aí vai vir aqui no meio, você vai vir aqui no modelinho de produto, desse cardzinho de produto, lembrando, você não sabe mais onde é que está, só você acessar aqui a sua página, passa o mouse em cima de Elementor, ele vai estar aqui, você clica aqui, tá, você clica lá, para poder vir para esse modelinho, clica aqui nele, copia, clica aqui, clica para pegar um container com a setinha para baixo, clica aqui dentro dele, clica em colar, que aí vai vir ele já com as configurações de card, tá vendo, aí você pode ajustar, pode vir aqui, vir nesse container, diminuir a largura dele, para aparecer o cardzinho aqui mais estreito, pode vir aqui em avançado, colocar 50 de padding, e pronto, aí se você quiser, por exemplo, se você estiver fazendo esse site aqui, para vídeos que sejam do YouTube, você pode deixar o vídeo já aqui embaixo, se você quiser, só se for vídeos do YouTube, tá pessoal, por enquanto, pode vir aqui pegar um widget de vídeo, arrastar aqui para baixo, e aqui no link, você vem aqui, vem aqui em tags dinâmicas, vem aqui, em podcampo URL, e seleciona vídeo, que aí ele vai puxar automaticamente, a URL do vídeo desse produto, que você configurou lá, mas só funciona se for vídeos do YouTube, se for do TikTok, por enquanto ainda não funciona, tá, então, você pode excluir aqui, deixar só assim, tá, se você tiver criado mais campos, de outras informações lá do produto, também você pode deixar por aqui, mas se não, você pode deixar só assim mesmo, aí, a gente vai vir aqui, colocar no modo responsivo, para a gente ver como é que está ficando, ó, vamos vir aqui no modo responsivo, vir em layout, aí aqui no container, a gente vai vir em avançado, vamos colocar 20 de padding, só, e aí vamos publicar, vamos clicar aqui em publicar, adicionar condições, deixar aqui todos os singulares, e vamos clicar em salvar, pronto, já podemos sair, desses dois, ó, e agora, quando a gente acessar o nosso site, ele já está inteiro configurado, eu não vou deixar linkado aqui, para a pessoa ir para aquela página lá, então, se ela, se ela passar o mouse aqui, ela só vai ir ou para o vídeo, ou para comprar o produto, mas se ela pesquisar aqui pela lupinha, aí sim, batom, por exemplo, aparece batom aqui, aí ela clica, aparece o cardzinho aqui, ela consegue ou ver o vídeo, ou comprar o produto, ah, faltou, faltou uma coisa aqui, estando aqui nesse modelinho, vamos clicar aqui, passar o mouse aqui em cima, clicar em página de produto, faltou uma coisa que vai ser interessante a gente ter, vamos vir aqui, arrastar um botão aqui para baixo, aí vamos escrever assim, ver todos os produtos, os produtos, vamos deixar aqui justificado, estilo, eu vou copiar, colar esse estilo aqui, aí vou fazer uma alteração, vou pegar essa cor rosa, vou colocar ela aqui no fundo, e vou colocar uma cor branca, vou vir aqui no conteúdo, ah, eu acho que vou deixar centralizado, vou deixar grande assim, não, aí vou vir aqui no ícone, vou pegar uma setinha, que é arrow, vou pegar essa de voltar, para saber que é para voltar, vou vir em estilo, arredondamento, vou deixar arredondado, e que impede, eu vou deixar 10 mesmo, e atualizar, aí aqui, a gente vem no botão, vem aqui link, e coloca o link da página home, para a pessoa clicar e voltar, pronto, aí deixa eu acessar lá a página home, aí se a pessoa acessa aqui, aparece o produto, ela clica, e vai para cá, aí ela clica para voltar, aqui para a página home, e ficou assim a nossa página, agora só está faltando a gente, colocar o five icon, five icon, é esse iconezinho, que fica aqui no navegador, está vendo, que identifica cada um dos sites, então você pode colocar, o ícone da sua logo, você tem que colocar ele, no tamanho pequeno, por exemplo, 100 por 100, 200 por 200, tem que ser sempre quadrado, vou clicar aqui em cima, em personalizar, vou vir aqui em identidade do site, aí é aqui, que a gente coloca o nosso ícone, aí você vai arrastar para cá, o seu ícone, eu tenho esse ícone aqui, que é de coração, pode ser o ícone símbolo, da sua logo também, vou clicar aqui, em pular recorte, aí ele já vai aparecer ali em cima, vou clicar em publicar, pronto, já posso sair aqui dessa aba, pronto pessoal, o layout aqui do nosso site, está completo, já está tudo funcionando, aí agora, eu tenho algumas sugestões, para te dar, de outros conteúdos, que possa te ajudar, por exemplo, SEO, SEO são configurações, que a gente faz no site, para que ele ranqueie no Google, então quando as pessoas, vêm aqui no Google, pesquisa as coisas, aparece os sites lá, se você configurar o seu site, direitinho, ele vai aparecendo lá, naquelas pesquisas também, então se você quiser usar esse recurso, tem vídeo aqui no canal, eu te ensinando, otimização, otimização são configurações, que a gente faz, para que o site, ele fique rápido, na hora de acessar, então é uma coisa, que você tem que se preocupar, em fazer, pelo menos essa otimização aqui, porque quando, você tiver muitos produtos, no site, por conta das imagens, e de todas as informações, o site pode acabar, ficando pesado, sabe aquele site, que você acessa, demora um tempão, para acessar, então, é importante que o site, esteja rápido, então, assiste o vídeo, e a otimização, para aprender, LGPD, é a lei geral, de proteção, e segurança de dados, e é obrigatório, você configurar, no seu site, se você estiver, fazendo captura de dados, então, está vendo, aqui no meu site, quando você acessa, tem esse pop-up, pedindo para você, consentir, a captura de dados, tem esse vídeo, aqui no canal, te ensinando a fazer isso, cadastrando as ferramentas, do Google, se você quiser, ferramentas, onde você consegue, analisar, por exemplo, o Google Analytics, que é uma ferramenta, que você consegue ver, quantas pessoas, acessaram o seu site, de onde elas vieram, quais são as características, dela, que dá para você, poder pegar, essas informações, e usar no seu marketing, fazer campanhas, de tráfego, tem a playlist, de design, aqui também, se você quiser, aprender a fazer logo, aprender a combinar, paleta de cores, tem muita coisa legal, aqui, na playlist design, tem a playlist, de marketing também, que eu te ensino, a instalar pixel do Facebook, te ensino, a configurar e-mail marketing, se você quiser, que já que você tem, um site afiliado, pode ser importante, você configurar o seu pixel, para que se você, quiser fazer campanhas, pagas depois, já tem aqui o pixel, plugin de segurança, também é importante, para que o site, não seja invadido, tem vídeo aqui no canal, todos esses daqui, tá, são conteúdos gratuitos, e ferramentas gratuitas também, você não vai precisar, pagar mais nada por isso, e tem também vídeo, de como fazer backup, te ensinando, fazer backup de segurança, para caso, tenha algum problema, com o seu site, você ter o backup dele, para você retornar ele, para a sua hospedagem, duas coisinhas, que faltaram ensinar, primeira, é a quantidade, de taxonomias, que vai aparecer aqui, então, você clica aqui no filtro, e aqui tem, tá vendo a quantidade, se você quiser, que apareça, por exemplo, só cinco, vai aparecer só cinco, e como a gente ativou, a rolagem horizontal, aí ela vai ficar, como se fosse um carrossel, a gente consegue, passando o mouse, e vai rolando, aqui para o lado, vou deixar umas dez aqui, e a mesma coisa, aqui no mobile, no celular, você consegue vir aqui, ajustar, se você quiser, que apareça aqui, por exemplo, umas três, vai aparecendo, você vem aqui, e ativa, a rolagem horizontal, e fica aparecendo aqui, aí, outra coisa também, é que, está aparecendo aqui, a categoria blog, blog, né, a categoria blog, é a categoria padrão, do site, que há 100 categorias, então, quando você cadastra, algum produto, e esquece de selecionar, a categoria, ela fica com essa categoria, aqui automaticamente, você pode, alterar o nome dela, inclusive, aqui, ó, pode vir aqui, em produtos, categorias, e alterar o nome dela, então, você vem aqui, em edição rápida, e altera, por exemplo, para, o nome do seu site, né, minha lista, eu altero aqui também, lista, ou minha lista, clica em atualizar, e se você não quiser, que ela apareça, que ela só aparece, quando tem alguma coisa, configurada, tá, e ela continua aparecendo aqui, porque, quando a gente clica, não tem nenhum produto, mas, por padrão, o site, ele vem com um post, criado aqui, na aba de post, todos os posts, e esse post, vem com a categoria, aí, se a gente excluir ele, clica aqui, clica em lixeira, aí, ela não vai aparecer mais, ó, é só a gente vir aqui no, aqui no, no filtro, e deixar, e deixar desativado, tá vendo, tem que estar escrito, ocultar, o termos vazios, né, ocultar termos vazios, aí, a gente atualiza, aqui embaixo também, para que não apareça, os que estão vazios, pronto, e se eu recarregar aqui agora, ela não aparece mais, porque não tem nenhum produto, cadastrado nela, ok, pessoal, então é isso, esse foi o nosso projeto de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, deixa aqui no comentário, o que você achou, se você curtiu, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes, um abraço, até a próxima, tchau, 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 tchau,